olá galera do youtube oficial aqui é o ramon patrocinado com vocês para a gente começar deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho no canal e hoje gente uou trazer para vocês aqui como que você como que não não tutorial nenhum não que sempre eu faço várias tutoriais aí eu esqueço que é um não para fazer muito bem hoje também eu falo a gente hoje eu estou mostrando para vocês aqui só meu meu só meu negócio eu vou deixar a inscrição um link do meu personagem todos os vídeos de srp também de jogos tá se eu trouxe um jogo eu vou deixar no link de srp pack da mim quer dizer pack da família do ramon aqui tem raquel meu pai e aqui sou eu que isso aqui ramon god e ramon se o que você quer que eu vou parecer o te ver que eu pareci como pode aparecer aqui e tem eu o no 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 e também tem um ramon god vocês verem o ramon god Coloquei E aqui é o Ramon God Tá vendo? Mas se vocês tirarem Aqui é o Pico Eu peguei a skin do Pico, tá ligado? Foi a skin do Pico Do Tua Tá sempre mais a pegar Aqui tá meu personagem Isso aqui que corta assim coroura Eu peguei a coroura E essa asa Eu criei também umas coisas De Davelar, de heróis Aqui eu vou colocar de novo Ramon God Pra vocês verem como é que é muito top O meu personagem Tira isso aqui que tá sem o negócio E deixa aqui só o que sou eu Tá bom? E eu vou deixar, não é você um pack Aí vocês vão É você um negócio pra tu instalar Que vai funcionar Você vai instalar um por um Vai instalar primeiro Você vai instalar os primeiros Os primeiros que vocês quiserem Escolhe, tipo Eu quero instalar primeiro Da Raquel Você instala da Raquel Se outra pessoa quer Querer instalar primeiro Ah, eu quero instalar o do Rafael Que é o meu pai, tá ligado? Vou botar aqui a minha mãe que é a Raquel Aí se vocês falarem que Que eu quero instalar o do meu pai Eu quero instalar o do meu pai Ah, eu quero instalar o do Ramon Se você quer instalar o do Ramon Me instala Se você querer instalar o Ramon God Que é esse aqui Se quiser Eu vou instalar o do meu pai Eu vou instalar o do meu pai Se você quiser Se você quiser Se você quiser Você vai instalar o do seu pai Ele tem um deles Que não tem pack Mas se você quiser É um pack Se eu fosse fazer Pela aqui de vocês Então não faz um pack De Ramon Faz o pack da família Ramon Tá? Esse pack aqui, ó Esse pack aqui, ó Não pode vir Esse pack Pack da família do Ramon Faz esse pack aqui Só faz esse pack, tá ligado? Não faz outro pack Só faz esse pack pra vocês quererem Não copiem Tá bom? E tem muita coisa aqui Tá? Esse foi o vídeo Ah, calma aí Eu vou fazer um vídeo De Um negócio, tá ligado? Então eu vou apagar isso aqui Eu não vou fazer Ah, não, eu acho que eu não vou fazer vídeo não Só esse aqui mesmo É pra vocês virem só E falei, fui